Eduardo Menegoto pergunta Chico, gostaria de saber sua opinião a respeito da vinda da Royal Winfield Super Meteor 650 frente a Kawasaki Eliminator, visual clássico e instabilidade da marca ou pagar um pouco mais pela Kawa? Eduardo, você sabe que eu sou patrocinado pela Royal Winfield Campinas, eu vou fazer campanha muito provavelmente, ainda não sei porque meu contrato, eu ainda não sei se meu contrato será renovado em janeiro, a gente está ainda conversando sobre isso. Se o contrato for renovado, pode ter certeza que eu vou fazer campanha para a Super Meteor 650, mas não é porque eu vou fazer campanha para a Super Meteor que eu vou só falar bem dela, eu vou levantar os pontos positivos, os pontos negativos e vou fazer comparativos com a Eliminator e não duvide, mesmo que a Eliminator tenha um preço um pouco acima e eu entender que ela vale a pena, eu vou indicar a Eliminator. E de acordo com o meu irmão Paulo Cabral, que eu mando meu beijo e que saca muito de Kawasaki, é um cara que tem muita informação, é um cara que estuda a Kawasaki, ele não é fanboy, mas ele é um cara que estuda e ele tem muita informação, inclusive informações represadas que ele não pode falar, ele já me falou que a moto, isso ele não está cravando, eu preciso ser responsável com vocês para não cravar valores e ser irresponsável. Ele não cravou isso, mas ele acredita observando alguns outros fatores, principalmente o preço da Vulcan 650 e não é informação, ele não tem informação de preço, estou falando do Paulo Cabral, o velho da Vulcan. Então ele conversando comigo pessoalmente, no WhatsApp, a gente trocando ideia, ele falou, cara, a Vulcan 650S ela está variando entre 50 e 55 mil, baixou o preço agora no final do ano, então ele acredita, não é um fato, ele acredita que em 2024 a Eliminator pode chegar abaixo dos 45 mil como eu estou apostando. Eu aposto 45 mil, você errou em um monte de opinião, pois é, mas eu tenho que opinar, eu tenho que fazer as minhas especulações, só que eu não fico fazendo regra de 3, então eu faço aqui e se errar errou, está tudo certo, então eu boto sempre para mais, por quê? Porque aqui é o Brasil, aqui a gente tem o custo Brasil, então eu sempre vou enxergar no valor cheio, não fiquem esperando da minha parte umas especulações tapafúrdias de valores muito abaixo da realidade. Então aqui é caro, o imposto é alto, as montadoras elas montam, então eu sempre coloco um valor alto, como eu fiz a especulação da CB300F, que eu falei 25 ou 30, aí a galera veio para cima de mim, hahaha, não sabe de nada, e aí ela saiu por 20, todo mundo, caca, 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 caca. Eu falei 40 mil as 400 da Triumph, como se fosse competição para ver quem tem o pinto maior, né? Ah, errou, não sabe de nada, veio 34 mil, hahaha, está certo, é o preço promocional de lançamento, vamos ver se vai aumentar, eu não estou torcendo para aumentar não, eu quero que continue aí, mas eu não acredito que fique nesse valor, por muito tempo, tá? Mesma coisa a Kawasaki, eu estou apostando 45 mil, qual o preço da Super Meteor que eu soube? Um passarinho indiano me contou, ela pode ficar entre 35 e 40 mil, é um range, é um valor que pode ficar entre 35 e 40 mil, não quer dizer que ela será 35 ou 40 mil, ela pode até chegar por menos 32, 30, valor promocional de lançamento, mas ela vai ficar neste preço, 35 e 40 mil, este passarinho indiano é um passarinho indiano que realmente sabe de algumas coisas, mas não pode cravar, porque até a Super Meteor 650 chegar no mercado, muitas águas vão rolar, instabilidade daqui do nosso país, o dólar, né? Tem muita coisa, a instabilidade da própria Royal, que não vai sair do Brasil, mas está instável em algumas situações, que eu não posso falar aqui, então existe alguns fatores externos e fatores internos, que podem fazer com que a Super Meteor, ela chegue num preço muito bom, ou num preço que decepcione a gente, assim como a Kawasaki, ela pode chegar num preço muito bom, ou num preço que decepcione a gente, tudo vai depender do mercado, do dólar, vai depender da situação econômica global, é sério gente, então eu vou sempre colocar pra cima, eu não vou enganar vocês, como alguns que fazem, botando preço lá embaixo, e se enganar, é clickbait, eu não vou fazer isso, então eu vou dizer, ó, é pra cima, se for pra depois, haha, você não sabe de nada, eu não tô nem aí, eu não tô aqui pra agradar bolhas, entendeu? Muito menos os inscritos, então pra mim, a Eliminator, ela deve chegar aí entre 40 e 45, o caboclo que for comprar uma Super Meteor 650, ele vai provavelmente pensar assim, eu vou pagar 5 mil reais a mais numa Eliminator? Provavelmente isso, sempre, e aí minha especulação é essa, especulação, tá? E aí eu vou colocar o alarme de especulação, porque eu sei que tem gente que é burra, não sabe o que é o alarme de especulação! Aviso! Aviso! Aviso de especulação, rebanho de desgraça! Vocês entenderam? Então, eu acredito que o caboclo, ou caboca, que vai comprar uma Super Meteor 650, ele vai pensar o seguinte, ó, eu vou pagar 5 mil a mais no Eliminator, vale a pena? Calma que eu vou responder se vale a pena, que foi sua pergunta também, aí ele sempre vai questionar isso, vale a pena? Será? Como você mesmo fez uma pergunta excelente, Eduardo, a última pergunta dele, visual clássico e instabilidade da marca, Royal Enfield, ou pagar um pouco mais pela Kawasaki? Que você sabe que não tem estabilidade, não é empresa instável no Brasil, é uma empresa estabilizada, e é uma empresa com toda a qualidade Kawasaki, e aí eu vou dizer pra você, cara, tudo vai depender do preço da Royal, Por incrível que pareça, porque a gente da Kawasaki, a gente já espera que vai chegar cara, tá? Não espera em moto barata, se chegar barato, pô galera, não caiam nesses clickbait maluco, se chegar barato é pra atrair cliente, pô, vejam os preços praticados pela Kawasaki, tá baratinho? Não tá, então não sejam trouxas, essa moto ela vai chegar com 52 cavalos, ela tem todo o know-how da Kawasaki, Então quem comprar a Eliminator, vai ter a certeza de estar com uma moto boa pra caramba, show de bola, sem aqueles problemas que a gente vê na Royal, a gente sabe que tem, tá? De preço, de manutenção com valor muito alto, e é verdade, tá? Manutenção alta, peças caras, Kawasaki, você sabe que as peças são caras, mas a manutenção, o preço de manutenção programada não é tão caro, sabia? Não é. Eu digo isso pelos meus amigos que tem Super Meteor Vulcan, o próprio Paulo e o Leandro Caraviere, que são amigos meus, pessoais mesmo, e eles me mostram sempre, toda vez que vão fazer a revisão na 650, me mostram assim, ó, olha o quanto eu gastei. E é mais barato do que eu gasto com a minha, obviamente que é mais cara, a minha Harley e a minha Interceptor, 650. Então quando eu faço essa comparação, a Super Meteor, ela terá manutenção mais cara, ela vai ser 5 mil reais mais barata, tô chutando aqui, tá? Pode ser um pouco mais barata, como eu disse, tudo depende da instabilidade da Royal, das coisas que estão rolando por trás. Tem muita coisa rolando na Royal, que vocês nem sonham, nem imaginam, mas tá rolando um negócio aí, e pode ser bom, como pode não ser, como pode dar em nada. E pode não dar em nada, e aí o que vai acontecer se não der em nada? O preço vai ser lascando, vai ser lascando, e aí muita gente vai migrar pra Eliminator. Mas se acontecerem algumas coisas boas na Royal, o preço da Super Meteor pode cair, e vocês, caramba, velho, a Royal voltou, voltou pros trilhos, e aí vocês vão ver uma moto que vai valer a pena. Então tudo vai depender da Royal, não da Kawasaki, eu acho que não. Se a Kawasaki baixar o preço, aí lascou-se a Royal. Se ela chegar assim, 38 mil, uma Eliminator, pô, aí vai ficar difícil pra Super Meteor. Vai ficar bem difícil. Então vamos aguardar, primeiro semestre de 2024, segundo, alguns dizem, a Eliminator pode chegar no finalzinho do primeiro semestre, e, de acordo com algumas fontes, inclusive minhas, Super Meteor, aí, rumor para fevereiro de 2024. Rumor! Por que o rumor? Porque não tem certeza. Tá? É um rumor verdadeiro, inclusive alguns colegas falando fevereiro e tal. Show de bola, é um rumor verdadeiro. Mas não dá pra cravar. Fevereiro, nem março, não dá pra cravar. É um rumor. Vamos aguardar. Quem tiver aí com dinheiro aplicado, espera, vai ser bom pra caramba. Eu acho que vocês vão gostar muito de 2024. Vai ser legal. Quem quer Moto Custom, espera, paciência, paciência, paciência.